Olá, galera, tudo bem? Esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar do Salmo 23, o famoso Salmo 23. Vai ser um pouquinho diferente da versão que comumente você talvez tenha lido ou conhece de cor, mas essa versão é a Bíblia à mensagem, uma Bíblia na linguagem contemporânea, realmente uma Bíblia que pode acrescentar bastante a sua vida e abençoar, trazendo bastante entendimento e facilidade e compreensão para você. Assim diz o Salmo de Davi, o Salmo onde o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia diz, ó eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas e encontrastes lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado pela tua palavra, posso recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o Vale da Morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado e teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. A minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e o teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu vivo. Lindo esse Salmo, nessa versão, diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se você tem Deus, você tem tudo. Tudo o que você precisa se encontra em Deus. Ele é o centro da nossa existência. Ele é o nosso Deus poderoso, o nosso provedor, o Jeová Jirei, o Deus que provê todas as nossas reais necessidades. Se nós temos o Eterno, o Senhor, o Deus, o Criador dos céus e da terra, nós não precisamos de mais nada, porque todas as nossas reais necessidades Ele vai suprir. Claro que cabe a nós cumprirmos os nossos deveres, as nossas responsabilidades, que Deus vai fazer a parte dele. Deus é fiel. Aqui também a Bíblia fala que, através da palavra, nós somos renovados, nós recuperamos o nosso alento, o nosso fôlego. Nós nos renovamos através da sua palavra, que é o alimento, é o que representa aqui os lagos tranquilos, as águas, os verdes pastos, que a Bíblia diz, que é o alimento da nossa alma. A palavra é o alimento da nossa alma e, através da palavra, nós seguiremos na direção correta na nossa vida. Mesmo que nós venhamos a enfrentar no versículo 4, a morte, as dificuldades, as lutas, nós não temos que temer, porque o Senhor estará conosco, com você, comigo. Não precisa temer de nada, porque Deus caminha do nosso lado. Esse é o nosso Deus. Ele nos transmite segurança, com a sua destra poderosa. Ele está conosco. Ele nos alimenta diariamente com a sua palavra, com o seu Espírito, ministra o nosso Espírito. E isso é uma... Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Isso é uma afronta. O inimigo fica horrorizado com isso, porque ele quer nos detonar, nos destruir, através dos problemas, das dificuldades, das lutas interiores. A Bíblia diz que o nosso Deus nos renova. Ele... E quando ele nos renova, o desânimo desaparece, aflição de alma, dor, e esse transbordar de Deus atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque nós temos caminhado com o Senhor. Acho lindo o final desse trecho, versículo 6, quando... Em outras versões, a Bíblia diz, certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Nessa versão aqui, a Bíblia diz, a mensagem diz, tua bondade e o teu amor correm atrás de mim, olha que coisa linda, a bondade e o amor, a misericórdia e a bondade do Senhor te seguirão, correrão atrás de você, todos os dias da sua vida. E assim você pode se sentir em casa, no templo de Deus, na casa do Senhor, em todo o tempo em que você viver, Deus estará contigo, Deus estará em você, através do Espírito Santo. e você experimentará da bondade, do amor e da misericórdia graciosa de Deus para com a tua vida. a minha oração é essa, que você venha entender tudo isso, e que você venha viver nessa dimensão, experimentando a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, que correrão, que te seguirão, todos os dias da sua vida. Amém? Deus te abençoe, visite o nosso site, www.jovensdabetel.com ou pastorgeovani.com Que Deus abençoe, um abraço, tchau.